Zoro, eu vou ser o maior espadachim do mundo, Mihawk Zoro depois de descobrir o que o Sanji fez durante o treinamento no Timeskip A dúvida eu vou ter que perguntar, ele queima ou não queima? Que viadão bonito Não sei se são as vozes da minha cabeça, mas eu sei que me pediram muito pra mim criar um canal de jogos e finalmente eu criei e eu joguei os piores mods do jogo de Dragon Ball Super. Então confere clicando no primeiro link dos comentários porque na boa, tá muito engraçado esse vídeo e você vai rir bastante, eu garanto pra você. Então eu te vejo lá. Meu amigo, eu não consigo chegar em nenhuma mina. Eu, é só ser educado e gentil, mano. O anta do meu amigo. Por gentileza, poderia me mostrar sua calcinha? Nossa, que porra! Antiga geração de Yonkous. A atual geração de Yonkous. Ela. Amor, eu tô sozinha em casa, você prefere vir aqui ou jogar esse seu LOL? Eu indo. Indo jogar o meu LOLzinho. Escolha uma dupla pra te defender e o resto vai tentar te matar. E aí pessoal, qual dessas duplas vocês escolhem? Comenta aqui embaixo e veremos se você vai realmente sobreviver. Pessoal, uma breve pausa porque eu quero recomendar pra vocês a saga. A saga é a maior escola de animação, jogos e design gráfico, tendo a maior comunidade criativa da América Latina. E é o lugar perfeito pra quem ama desenho, animação e desenvolvimento de jogos. Lá você vai aprender a transformar a sua paixão em uma carreira profissional. Imagina trabalhar fazendo jogos ou desenhando, na boa. Sonho de qualquer um. E se você mencionar que veio desse vídeo ao falar com o time de atendimento deles, você vai ter um desconto especial. E se eles esquecerem do seu desconto, só falar comigo que eu já mando Redoralk pra cima deles. Então, clica aí no link da descrição e dá uma olhada nos cursos que você vai aprender. Meu filho, não gosto de One Piece. Eu. Agora, é só fazer outro. Aluno palhaço faz uma piada. Professora, chega, eu não quero mais um pio na sala. Eu olho pro meu amigo. Ele. Eu, uma criança depressiva, ajudei. Eu vendo todos os meus amigos que eu indiquei One Piece se reunindo pra assistirem o Luffy no Gear 5, mas ninguém me chamou. Não podem fazer isso comigo. Eu comecei essa companhia. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Isso sim, é sacanagem. Chopper. Luffy, eu não posso entrar no seu bando, eu sou um monstro. Literalmente o bando do Luffy. Shanks e Luffy. Luffy e Garpe. Já dizia o ditado. Papai ama, papai cuida. Sem filtro. Com filtro. Literalmente ninguém. É mais real na internet. Arlong Park é tipo... O Tama. Você não sabe o quão legal o Ace é. Por isso que você não entende a minha dor. O Luffy. Amiga, você sabe com quem tá falando? Ace, eu vou fazer do Barba Branca o rei dos piratas. A Kainu. A tripulação precisando das ordens do Capitão. O Luffy de boa no Sunny. Esse Capitão é meio diferenciado. Você é uma pessoa da paz, mas alguém fala mal de One Piece perto de você. Eu queria deixar claro que sou totalmente contra o uso de violência para resolver conflitos. Mas nesse caso... Eu não acredito em violência. Não acredito em violência. Caraca. Kaido. Sopro explosivo. Luffy. O quê? Sim! O pior, que foi assim mesmo. Pedro Álvares Cabral negociando com os índios. Espelho. O Sopro negociando com os skypeanos. Elástico. Elástico de borracha? 90% do que derrubou aquele Giant Jack foi esse elástico de borracha do Sopro. Você mentiu! Mentiroso! Apenas um dia normal do Luffy e Chopper se divertindo no Sunny. Aqui tem coragem. E a Nami se perguntando. Por que ela se juntou a esses idiotas? Me chamaram pra sair. Me chamaram pra assistir o One Piece. Yes, 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 yes. Professora. Por que você não veio ontem? Eu. Professora. Eu tava com o Lambi Mia. Professora. Que Lambi Mia? Eu e o resto da sala. Calma aí, Otaku. Como assim você quer encontrar o One Piece desse jeito? Ajeita tua coluna e deixa o Gomu Gomu no like. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Garanto que não vai demorar nem dois segundos e vai me deixar muito feliz. Agora que tu fez isso, podemos continuar com os memes. Um membro da tripulação do futuro Rei dos Piratas não pode temer um mero Yonkou. Nami, Usopi e Chopper. Como é amigo? Eu pedido pro barbeiro lançar esse corte-chave em mim. Isso simplesmente não é possível. E não tem graça nenhuma. Mas nunca foi pra ter graça. E por que não é possível? Por que não? E por que não, seu estúpido bastardo? Eu falo que não gostei do Luffy Gear 5 porque tem muito cartoon e foge da temática do anime. Fãs de One Piece, dois segundos depois. Eu não faço mais amizade com vocês, não. Socorro! Até onde você iria por mim? Você realmente quer saber? I'm on your side. No currículo. Muito calmo e gentil. O cliente faz a mesma pergunta duas vezes. Lol. Nosso próximo plano é matar um Yonkou. Iremos atrás do Kaido. Luffy, automaticamente. Eis que você finalmente tem experiência pra desafiar quem te ensinou a jogar. Nami depois de emprestar dinheiro pro Zoro com... Juros Baixo. Mugiwaras em apuros. Sanji chegando no final do arco e salvando todo mundo. Quem afendam acha que tem medo do Shanks? Quem realmente tem medo do Shanks? Enfrentar o Shanks? Vou nada? Cagão sem exceção. Prazer em conhecê-los. De hoje em diante, serei a sua mais nova na cama. Sanji, Brook e eu. Todos nós. Última visão de Kaido. Achei totalmente justo. Afinal, Oden também era um homem. Quer ser Oden? Comporte-se como Oden. Sanji, Sanji-kun. Tá na hora de acordar. Ohai, Yonami, sua. Acorda logo, cozinheiro de merda. Não, Deus, por favor, não. 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 Antigamente, atualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.